Oxe, negrada! Sexta-feira, dia de maldade! Hoje é dia de você ver que ela não vinha no bairro! Aí, cara! Agora ficou melhor, hein, rapaziada! Hoje é sexta, dia de maldade! Bora tampar, sai do hora da manhã, agora que não é, vai sair mais cedo hoje, hein, rapaziada! Toma comigo aí pelo caminho, hein! Hoje é dia de... Loucografia! Loucura! Chama, pai! Salve, rapaziada! Tamo saindo de casa e hoje é dia de quê? De maldade, caralho! Sexta-feira, hora que nós estamos saindo, madrugando, pai! Pra quê? Pra sair mais cedo do trampo, né? Daquele jeito, sexta-feira, três e meia, tem que estar na rua, pai! Sexta-feira não é dia de trabalhar, sexta-feira é dia de dar aquela enrolada, Três e meia tá na rua pra aproveitar o fim de semana, né, pai! Oxe! Você acha que casado também não aproveita o fim de semana? Cê é louco, é! E sabadão nós tá na luta, hein! Sabadão tem uns carrinhos pra fazer na verniz esgarrage! Daquele jeito, porque nós não para, fi, nós não para! Tem que ir pra cima, nós é pobre e louco, fi, pobre e louco! Tá ligado, tem que fazer dinheiro de tudo que lugar que aparece! Chama, pai! Sexta-feira, hoje é sexta-feira! Ai! Quem segura nós hoje? Nem a rota, pai! Tá tudo em dia, vai segurar por quê? E os caras da rota é da hora, os caras enquadram na disciplina, certo? Então chama! Aquele jeito, fi! Aí, ó! Pessoal, logo cedo, fazendo caminhada, plena sexta-feira! E eu vou ver se eu começo um projetão! Vou meter o shape! Sem fazer academia! Vou fechar a boca e vou fazer uns exercícios livres em casa! Flexão abdominal, esses baratos aí! Vamos ver o que que pega! Chame! Só daquele jeito, fi! Cê é louco, a fezona tarisca, rapa! Vê a ondulação, ela já vem no peito, sozinha! Juro pra cês! Tá um cavalo indomável isso aqui, mano! Cê é louco! O bagulho tá foda! Se comporta, fez! É, cara! Se cê vê a viatura, não levanta desse jeito! Que senão é mútuo! A placa não está tampada! Nunca ando de placa tampada! Que é foda, né? De placa tampada! Os caras pegam, moiou! Moiou, fi! Moiou! Se mandar o grau na frente da viatura, manda aquele que não dá nem pra ver a placa, fezona! Ó as crianças e não estudam aí, ó! Tudo Nutella! Tem que ir pra escola e andando, carai! Eu nunca fui de perua pra escola! Também morava do lado da escola, carai! Mas de perua pra quê? Será que sai? Ó! Quero ver não sair! Tô fazendo aquela tarisca, rapaziada! Cê é louco! Tomara que não chova hoje, né, meu? Sexta-feira! Chuvosa não dá, papai! Cê é louco! Acelera, fi! Acelera! A meta é chegar no trampo logo! Pra ir embora logo! Sexta-feira, carai! Sexta-feira, porra! Dia de mexer o esqueleto! Dia de dar aquela tubo tuada! Chama, papai! É dia de falar Ah, tô com depressão! Igual o André Vilão! Chama! Depressão, meu ovo! Hoje cura todas! Sexta-feira é dia de curar! Eita, fi! Farol vermelho pra nós é verde! Daquele jeito! Ah, chama, papai! Cê é louco! Na madruga não mostra não, fi! Farol... Farol moscando essas horas! Cê é louco! Ó o golzão! Vai! Barulhão do AP! Bum, bum, bum! Opa, e fecha nós não! Pensei que ele ia pra Riccardo de Afé, ó! Não deu certo, não deu nada! E tava aí no... Pra esquerda, qual que é a fita? Ó logo o fogo, logo ali, logo cedo, rapaziada! Cê é louco! Fumaceira do caralho! Olha, esse horário é bom! Não tem nem viatura aqui, hein, rapaziada! Aí é bom! Ó, radarzinho! Radarzinho! Reduz! Na moral! Sid Nelson! Mete a do Sid Nelson! Acelera, pai! Olha, mano! Esse horário é bom de sair de casa! Não tem... Não tem muito carro na rua! Não tem os cabaços! Às vezes tem uma sirene ali, rapaziada! Moe, ô, sirene! Sirene! Fazer, não empine! Não faça manobras arriscadas! É, CT! Eles também multam, filho! Só não enquadra, mas multa! E a multa é cara! E eu não quero ficar sem andar com você! Não quero que seu documento atrase! Não quero que venha uma multa mais alta que seu valor! Tá ligado? Então, se comporte, sua danada! A mixagem? Olha! Você é louco! Trazerinha bonita da Mix! E essa frente viveu! Com a outra frente não vive não! Você beijou na 500? Então, nós vamos mandar um grau! Ai! Pai, para! Nossa! Esqueci do CT, pai! Acelera, filho! Deixa o CT nem chegar perto para não ver a placa! Chama! Me empolguei, meu! Desculpa aí, Rafaela! Eu sei que você fica brava com esses grauzinhos! Eu me empolguei! Foi sem querer! Me perdoe! Ah, pai! Não tem como acelerar com você, né, filho? Porque é 250, porra! Metade do motor! Não dá, filho! Não dá para tirar aquele racha justo! Aí vai o motor, cara! Não tem nem trânsito! Não dá, não dá! Não podemos esquecer do CT, filho! Você é louco! Você é louco, filho! CT não viu, não, pai! Radarzinho, esse radar aqui, ó! Pega até se não der certo, eu acho, essa porra! Tem que ficar ligeiro, filho! A indústria da multa está aí, a milhão! Aí não tem como acelerar lá, ó! Ele já viu... É tarisco! É tarisco! Tarisco! Mas não tem como, pai! Olha, mano! O ventinho está gostosinho! Hoje está bom, filho! Para andar de moto, meter marcha... Viajar, praia, gandaia... Ô, rapaziada! Põe a motora para rodar, cara! E tira da garagem, seus porra! Deixa o bagulho moscando aí, ferrujando! Tira o bagulho da garagem, tio! Faz o pião! Certo? Nem que seja no quarteirão! Fazer naquele rolê! É! Põe a gata na garupa! Daquele jeito, filho! Põe a fiel! Aí põe interesseira não, caralho! Se os interesseira aí é osso, filho! Interesseira não, porra! Põe as minas de fé! Chama, fiote! Isso aí é louco! Mano, já estou morrendo de fome, tio! Seis horas da manhã! Tem que tomar um cafezão antes de trampar! Senão... Não vai não, filho! Ha! Daquele jeito! Quantos minutos de vídeo já está rolando aqui... Na parada de sucesso do... Big Night! Vamos ver! Ha! Oito minutos! Oito minutos! Vamos daquele jeito! É dia de maldade! Diretamente da Avenida Paulista agora! Daquele jeito! Mas está bugando tudo! O cara do cara ali olhou e não entendeu nada aqui! Que esse louco está gritando logo cedo! Hoje é sexta-feira, porra! Não devia nem se perguntar isso! Oh! Chama! Olha o corolão preto! Eita, porra! Está até que novinho, hein! Vale uma notícia aí acima da tabela! Ha! Chama, pai! O jetão abafado do Luziã! Boizão dentro do carro! Daquele jeito! Boizão não, né, meu? Vai saber o corre do cara para ter o jetão! Vai estar falando aí desse jeito! Qual que é a fita? Julgando o livro pela capa! Irmão, moscou, hein, pai! Ha! Dia de maldade, fi! Chegando, 13 de maio! A Meca na bota! Chama aqui, a Meca está na bota! Segura aqui o guindão pilota! Confia no testa que toca! Uh! Chama! Está meio molhado aqui! Qual que é a fita? Caralho! Choveu aqui! Só! Tudo seco já, fiote! Cê é louca! Que é molhado, fi! Chama, fi! Esse foi mais um do sexta-feira... Do quadro Sexta-feira de maldade, rapaziada! Chegamos no trampo! Três e meia da tarde, estamos na rua! Daquele jeito! É nóis, fiote! Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sino, porque nós é barco louca! Acompanha aí o bagulho nessa parada do sucesso! Ha! Chama, pai! Aquele jeitão! É o hype! Salve, rapaziada! Chegamos aqui na Tokyo Marine! Cia de seguro, certo? Vamos trampar nessa sexta-feira de maldade! Que temos que nos comportar melhor, né? Não dá pra ter a exaltação igual eu tava no vídeo aí! Mas... Tamo chegando! Devagarzinho! Sempre no sapatinho! Vamos bater o ponto aqui, certo? Passamos na catraca! Bateu o ponto! E hoje é sexta, né, pai? Aquele jeitão! Sexta-feira! Seis e vinte da manhã! Pra não ver que eu não tô mentindo, ó! Seis e vinte da manhã! Mas chegou por quê? Pra três e meia tá na rua, rapaziada! É! Aquele jeito! Certo? Valeu por você que acompanha meus vídeos! Você que tá inscrito no canal! E você que deixa seu like! Tamo junto! Nesse rolê louco que é a sexta-feira de maldade! Esse quadro novo do Verniz FZ250! Tamo junto, rapaziada! Só salvinho!